Música Lançamento do CD da Série A E como sempre, como no Carnaval, não pode contar, teve polêmica E eu fui investigar exatamente o que aconteceu com a produção de Ivo Meirelles Música É chato pra você, como um grande produtor, ter recebido as críticas que você recebeu por esse CD? Não, não é chato não. Vou te falar uma coisa Em 86, quando eu ganhei o Salva da Mangueira, tem xixi e acarajé Eu recebi tanta crítica, tanta crítica, você não tem noção E eu fui pra avenida assustado, porque eram muitas críticas Eu era novo, eu tinha 23 anos e eu sofri muito com aquilo E aí o samba se tornou um dos mais famosos do Carnaval Brasileiro Outras coisas aconteceram também que eu tomei, por exemplo Eu agora quando fui presidente da Mangueira em 2011, eu escolhi o samba do Nelson Cavaquinho Mangueira é nação, é comunidade Sofri críticas abassaladoras por ter escolhido aquele samba E o samba se tornou o que é Então, infelizmente, os meus críticos O tempo tá aí pra mostrar pra eles Que eles estão completamente errados Cícero, você vem esse ano com o Quito dos Infernos E eu queria saber de você Por que tu mandaste a gravação oficial pro Quito dos Infernos, cara? Não, a gente não mandou a gravação oficial pro Quito dos Infernos Aquela gravação independente foi apenas uma gravação Nós estamos fazendo um trabalho de ensaio na comunidade E aquela gravação é a que vai ser feita na avenida, entendeu? Não tem nada contra aquela gravação oficial As pessoas estão entendendo errado E esse ano, aconteceu esse rolo aí da troca do Leonardo, né? Que fazia a produção do CDI E o erro assumiu isso Como é que se deu essa negociação? Olha só, a gente até já deixou isso como questão passada Já foi bastante debatido É uma decisão de diretoria Aliás, contrata e descontrata Isso é uma questão muito direta da diretoria A gente gosta das pessoas A gente procura respeitar as pessoas Mas a gente não cria um vínculo, digamos, afetivo Assim porque a gente está lidando com profissionais E aliás tem a seriedade A gente tem a responsabilidade de administrar o Carnaval da Série A E a gente não pode administrar o Carnaval Assim, na amizade Não é que a gente... A amizade vai sempre existir Mas quando se fala de trabalho A gente procura trabalhar com seriedade Entendeu? Não é que também não... Que não houvesse no passado O trabalho foi maravilhoso Mas a gente achou por bem mudar E também nada é pra sempre Pode se mudar também novamente Então é uma questão que é pessoal da direção da Liège Gente, depois me perguntam por que eu amo Carnaval Porque Carnaval é isso É glitter, é confusão, é alegria e é samba Então começa aqui agora Com você compartilhando o Carnaval Mais uma vez o ano inteiro E aí